A armadilha que pode destruir o lulismo. Lula em perigo. Queda inevitável. Meu amigo, o Lula caiu numa tremenda armadilha. E nós vamos explicar pra você que a armadilha foi essa. Também vamos falar sobre a questão da liberação da maconha e também vamos falar sobre o presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos que, de acordo com algumas mídias, ele ia ser preso e tudo isso. Eu vou explicar pra você o que realmente aconteceu. Sem contar no vídeo, na entrevista com o Tucker Carlson que alcançou já 250 milhões de visualizações. Olha, o negócio tá ficando feio para o Baida, né? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no propósito aí de fazer vídeos em 22 minutos. E aquela coisa, enquanto a esquerda, o sistema, ele tá indo pra cima do presidente Bolsonaro tentando prendê-lo, cercá-lo de qualquer jeito, nós, da direita, temos que ir pra cima do Lula. Nós temos que mostrar que, por exemplo, eu mostrei pra vocês vários vídeos aqui já no nosso canal que a mídia, CNN, Globo, que eles dizendo que os próprios ministros do Lula, falando que eles não podem falar do Lula nesse momento. Tem que se falar do Bolsonaro, tem que se falar das joias. Então, nós, de direita, o que nós temos que fazer? Falar do Lula. Já que eles não querem que fale de Lula, vamos falar do Lula. Vamos falar o que aconteceu nessa reunião na África do Sul. Essa armadilha que o Lula caiu. O problema é que quando o Lula cai nessas armadilhas, ele leva o Brasil junto. O Brasil cai na armadilha junto com ele. Então, fica ligado com a gente. 22 minutos é um número muito sugestivo, mas fica na live. Nós temos esse propósito de 22 minutos, valeu? Se você vai ficar os 22 minutos, bota duas mãozinhas rosas aí pra mostrar que você tá no espírito, valeu? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força pra gente aí. Vamos falar desses três assuntos importantes pra que você entenda. A armadilha do BRICS, liberação da maconha e também o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Então, sem muito lero-lero, vamos começar aqui já com isso aqui. Eu não sei se você reparou isso, mas isso aqui aconteceu antes do Lula ir para essa reunião do BRICS. A crônica da crise, a obra de repercussão que incomoda militares, é originada nos próprios militares que traíram a Constituição com seu golpismo, escreve Jânio de Freires. O que acontece? Antes do Lula ir para o BRICS, o Lula se reuniu com o chefe do comando para tentar conter essa crise. Mas você vê que, por exemplo, os militares, eles sabem que essa aproximação do Lula à China, essa entrega do Lula ao BRICS, isso não será bom para o Brasil. O Brasil, ele começa a perder toda a força que ele tinha no BRICS. Porque o BRICS com cinco países é muito diferente do que o BRICS com onze países, com vinte países. Enquanto mais países entram no BRICS, menos poder tem o Brasil. Menos autoridade, menos força, menos força. Então, o que está acontecendo é que o Brasil está caindo cada vez mais. E o que os militares estão vendo é que os militares brasileiros, eles, a instituição, ela é ocidental. Ela é uma instituição que segue a visão dos Estados Unidos, segue a Europa. E o Lula está cada vez mais indo para o outro lado. E isso é perigosíssimo. Muitas pessoas perguntam, mas Fábio, essa questão do BRICS, ela é boa, ela é ruim? Porque agora, com o BRICS, nós estaremos fortes. Isso aí é uma visão da esquerda, que tenta botar na cabeça do povo que existe o malvadão dos Estados Unidos. Aquela mesma visão que diz que o rico, ele é rico porque ele rouba dos pobres. Então, eles colocam essa mesma visão. Sempre tivemos esse questionamento da esquerda brasileira e da esquerda americana, da esquerda mundial. Porque isso foi criado pela própria União Soviética, levado para a China e tentado propagar para o mundo todo do imperialismo americano. Isso aí é loucura. Nada é mais imperialista do que a própria China. Se um dia a China se tornar o país mais rico do mundo e se tornar esse poder, vocês verão o que é o imperialismo de verdade. Porque estaremos sobre o regime comunista, o mesmo regime da União Soviética, o mesmo regime hoje que o Putin tenta estabelecer, voltar a ser o que era antes. Então, o que acontece, Fábio? Mas o que está acontecendo? Vou explicar para você. Olha isso aqui. Isso aqui. Brasil, semidemocracia. Isso aqui são os países do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É o BRICS, né? Então, Brasil, semidemocracia. Rússia, ditadura. Índia, semidemocracia. China, ditadura. África do Sul, semidemocracia. Com esses cinco países, o Brasil tinha força. O Brasil tinha força de negociação. O Brasil tinha expressão. O Brasil tinha isso. Na minha opinião, é ruim mesmo isso. Mas o Brasil, ao menos, tinha poder. Agora, com novos países que eles estão querendo colocar, Argentina, democracia. Arábia Saudita, ditadura. Edito, ditadura. Emirado Árabe, ditadura. Egito, ditadura. Irã, ditadura. Etiópia, ditadura. Ou seja, todos os países que estão entrando agora no BRICS, somente a Argentina a gente pode considerar com uma democracia. O resto são todos considerados como ditaduras. Então, o que é o BRICS? O que está se tornando um BRICS? Um país de países... É um grupo de países ditaduras. Ditadores. Todos esses países são ditaduras. E o que vai acontecer com todos esses ditadores juntos? Nenhum deles se gostam, nenhum deles se gostam, nenhum deles se querem, nenhum deles entendem a visão dos outros, não existe direitos dos manos. O que acontece? O Brasil, o Lula finge se importar com os mais pobres. O Lula finge se importar com as mulheres. O Lula finge se importar com os homossexuais. O Lula finge se importar com as minorias. Sendo que nenhum desses países que agora farão parte do BRICS se importam. Nenhum deles. São países ditadores. São países que não se importam com direitos humanos. São países que tiram toda a liberdade de qualquer indivíduo. Então, isso aqui é a armadilha que o Lula está caindo. Isso aqui vai fazer, não sei se vocês estão vendo, mas pode fazer com que o Lula caia. Pode fazer. Eu não acredito que o Lula... Por exemplo, o Lula vai fazer de tudo para vir em 2026. E em 2026, se Lula vier, eu não acredito que ele consiga ganhar. E uma vez o Lula fora, o lulismo vai acabar. Diferente do bolsonarismo que eles querem acabar, O bolsonarismo, mesmo sem o Bolsonaro, vai sobreviver. O bolsonarismo... Nós temos vários discípulos do Bolsonaro. Discípulos que daqui a 20, 30 anos darão problemas. Nós temos jovens como o Nicolas, que hoje, um jovem que não pode entrar para senador, não pode ser um presidente. Mas daqui a 20 anos, ele estará lutando continuamente para o conservadorismo, o bolsonarismo no Brasil. Já o Lula não tem discípulo. E com essa cagada aqui de crescer no BRICS para o grupo dos ditadores, o que vai acontecer? Cada vez mais à distância. Lembrando, se o Mele ganhar na Argentina, provavelmente a Argentina não entrará, porque a Argentina seria o único país realmente democrático no meio das semi-ditaduras, da semi-democracia, desculpa, e país de estadores. Vamos entender, galera. Vamos entender. Aqui, ó. BRICS termina com vitória da China e sem vantagem real para o Brasil. É isso que o Lula não entende. O Lula levou uma rasteira, porque enganar o Lula é enganar um petista. É a mesma coisa. Eles não conseguem entender o jogo. E o Lula, ele está fazendo esse malabarismo entre o globalismo e o comunismo. E o problema é que as pessoas começam a ver. Começam a ver. E várias pessoas que votaram no Lula, até aqueles que gostavam do Lula e acreditavam na promessa do Lula, já começam a dizer, ah, não é que eu gostava do Lula, é que eu não gostava do Bolsonaro, entendeu? Até aqueles que supostamente gostavam do Lula. Eles já estão começando. Já conversei com alguns petistas, e agora, quando eles têm vergonha de falar do Lula, eles dizem, não, 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 eu não votei porque eu gosto do Lula, eu votei porque eu não gostava do Bolsonaro, entendeu a jogada? Ou seja, já estão começando a confessar aquilo que a gente já sabia. Mas isso aqui foi uma grande vitória da China. A China, como um país totalmente comunista e de uma ditadura, ele fica lá em cima, e o Brasil perde toda a importância. O grupo não é mais seleto. Até o próprio criador do grupo BRICS, da ideia BRICS, e ele é um globalista, não é engraçado que o globalista criou o BRICS, você tem a ideia, ele diz que o BRICS acabou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Análise, expansão do BRICS, fortalece posição da China dentro e fora do bloco. Está vendo? Todas as matérias de todos os jornais de esquerda que eu estou mostrando para vocês, eles dizem que essa expansão fortalece a China. Ou seja, a China está dando uma rasteira no Lula e com isso no Brasil. Vamos agora falar de coisas muito interessantes aqui, que é a questão da liberação da maconha. Quero mostrar isso aqui para você primeiro. Olha isso aqui. Contra a liberação do porte da maconha, Zanin recebe críticas da esquerda e vira grata surpresa. Olha isso aqui. Urgente! Zanin vota contra a discriminação do porte das drogas. Zanin é bombardeado por militância das redes, mas políticos se calam sobre o voto contra LGBTQN. Felipe Neto critica Zanin por votar contra a liberação da maconha. Lula indicou um conservador para o STF. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Já pode dizer que o Fábio estava certo mais uma vez? Eu lembro lá atrás, quando o Zanin foi cotado para se tornar um ministro da Suprema Corte, e eu tentava explicar para as pessoas que, pela pesquisa que eu fiz, pelo dossiê que eu fiz da vida do Zanin, tudo indica que o Zanin estava mais para conservador do que para um esquerdistas maluco desse aí. Aí eu explicava para as pessoas que a escolha do Zanin pode ser um tremendo tiro no pé do Lula, que o Zanin poderia ser aquele que iria, de repente, bater de frente com Alexandre de Moraes. Eu expliquei isso para as pessoas, porque o Zanin não era uma escolha ideológica. Ele não era ideológico. Quando você fazia um estudo, um dossiê da vida dele, você não o via fazendo campanha política. Você não via ele fazendo movimentações progressistas. Você não via fazendo isso. Aí você fala, mas Fábio, o cara soltou o Lula. Ué, mas ele é um advogado. O advogado, o papel do advogado é defender o seu cliente. Entendeu? Todo bandido tem advogado. Então o papel daquele advogado é defender o cara. Entendeu? Por exemplo, várias pessoas agora de direito estão sendo chamadas de bandido e pela esquerda eles acreditam ser bandido. Todos eles vão ter um advogado para defendê-los. Então a minha visão sobre o Zanin sempre foi essa. Eu não consegui achar em sua história onde ele era um progressista, onde ele tinha uma ideologia. Então eu sempre falei para vocês que a escolha do Zanin poderia ser um grande tiro no pé do Alexandre de Moraes e do Lula. Porque eu não via ideologia nele. Se você fala assim, mas Fábio, mas é a escolha do Lula. Sim, o Lula iria escolher alguém ideológico. É muito melhor ter o Zanin do que ter uma escolha ideológica do Lula. Então é isso que eu tentei explicar para as pessoas. Mas o povo brasileiro, eles se desesperam de uma maneira muito rápida, muito fácil. Falei, cara, para, relaxa. O povo brasileiro está naquele... Está assim, up and down. Up and down. Eu falei para vocês, vamos ter calma, pessoal. Quando as notícias saem, não entre em desespero. Eu lembro quando, por exemplo, o hacker de Araque, ele fez a sua... Ele falou que ele montou um de mentira lá na CPMI. Rapaz, eu entrei no grupo para ver todo mundo desesperado, o pessoal dizendo que acabou, está todo mundo sendo preso, o Brasil já era. Falei, calma, pessoal, calma. Aí eu fiz um vídeo para acalmar as pessoas, mostrar para eles que o cara não tem credibilidade nenhuma, mostrar para eles que era um tremendo hacker de Araque. Aí depois disso, porque primeiro foi toda a esquerda, depois a direita começou a falar sobre o hacker. Aí todo mundo calmou. Então é a mesma coisa. O Zanin, cara, você queira ou não, eu não estou dizendo que o Zanin é uma boa escolha, porque nós não temos uma boa escolha. Nós não temos um sistema que vai escolher um juiz de verdade. O Zanin é um advogado. A gente podia discutir sobre técnicas, etc. Mas aí são todos os outros iguais. Então, o que eu vi no Zanin é que o Zanin não tinha, não era uma escolha ideológica. O Zanin foi escolhido porque ele salvou o Lula. E por isso o Lula devia fazer algo por ele e o fez. Foi uma promessa. Se você me tira da cadeia, eu coloco você ali. Só, cara, que você está vendo. Já tinha. O Zanin, entenda isso. Queira você ou não entender, ele votou contra a questão do movimento LGBTI e Ureva e votou contra a liberação da maconha. Um progressista faria isso? Não. Por que a esquerda está toda se levantando contra ele? Porque eles acreditam que foi um tiro no pé. Porque eles entendem. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente penetra no PT, lá na militância petista, eles não gostavam do Zanin. E eu expliquei para vocês. Eles não gostam do Zanin porque o Zanin está mais para conservador do que para um progressista. Mas já é hora da gente dizer que o Zanin é o melhor juiz da Suprema Corte no momento? Não é hora da gente dizer isso. Mas, sem dúvida, se a gente começar a colocar, marcar os pontos, o Zanin está com mais pontos do que quase todos os outros que estão ali. E também teve a jogada de mestre. O André Mendonça fez uma jogada. O André Mendonça pediu vista. Por que o André Mendonça pediu vista? Porque ele sabe que esse negócio vai passar no STF. Então, o André Mendonça pediu vista para fazer com que o Congresso faça alguma coisa. Só que o nosso Congresso, cara, às vezes, eles estão aí boiando, entendeu? Então, por exemplo, o STF começa a dar explicações por que eles votaram em favor da liberação das drogas. Ou seja, todo mundo sabe o que vai passar no STF. Porque nós temos o Zanin, que vai votar contra, que já votou contra. Nós temos o André Mendonça, que vai votar contra. E temos o Nunes Marques, que talvez vote contra. Que eu acredito. São três que vão votar contra. Mas vai passar. Então, o André Mendonça pediu vista para que o Congresso resolva isso e não deixe isso passar. Entendeu? Mas, o que que vamos fazer? Então, já está na hora de vocês falarem assim, porra, o cara acertou mais uma. Todo mundo. Todos os youtubers só criticavam, falavam que é a pior coisa do mundo, que o Brasil ia acabar. Eu falei, cara, não é. Se o Lula está escolhendo, a melhor escolha do Lula pode ser essa. A melhor. Porque daí em diante, o Lula só vai escolher merda. Mas essa foi a melhor escolha que o Lula já fez. Por quê? Porque não é uma escolha ideológica. Concorda comigo? Vá no comentário e diz para mim se você concorda. E vamos aqui agora, essa questão do presidente Donald Trump. Olha isso aqui, ó. Entrevista com o Trump, vilariza. Olha isso. E tem mais de 250 milhões de visualizações. Você sabe o que é, pessoal? Pessoal, 250 milhões de visualizações. Cara, é muita coisa, pessoal. Olha, as visualizações da entrevista do Trump é maior do que a população do Brasil. É como se toda a população brasileira tivesse visto e mais algumas. É mole? É tipo toda a população do Brasil junto com toda a população da Venezuela tivesse assistido a entrevista com o Trump. Depois eu vou tentar colocar essa entrevista para você, explicar para você como é que foi essa entrevista, porque foi sensacional. Urgente! Só que que saiu de toda matéria, eu tentei ajudar as pessoas, porque muitas pessoas mais uma vez ficaram apavoradas, né? O presidente Donald Trump será preso. O presidente Donald Trump sendo preso hoje. Pessoal, o problema é da tradução, primeiro um, e o segundo problema é da mídia militante que temos no Brasil. Então, a mídia brasileira dizendo que Trump estava sendo preso, Trump é preso, Trump vai ser preso. Não é, pessoal. Por exemplo, o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal. O presidente Donald Trump é mais ou menos a mesma coisa. Como ele foi indiciado, então ele teve que se apresentar à delegacia, aonde ali ele escreve algumas coisas e pronto, e pronto. É bem simples assim. E já saiu na mesma hora. Ficou lá o quê? Sei lá, 10 minutos, 20 minutos e saiu. E vai lutar dizendo, se apresentaram o juiz dizendo que ele é inocente e tudo isso. Tudo que está acontecendo com o presidente Donald Trump é tudo falcatrua. Agora, nós temos a questão dos documentos. A única coisa ali que a gente pode dizer não é falcatrua, literalmente, porque tem os documentos que eram documentos sigilosos, mas o Biden também tinha, a Hillary também tinha. Ou seja, se é para fazer com o presidente Donald Trump, tem que fazer com a Hillary e com o Biden. Não vão fazer. Ou seja, tudo ali é coisas made up. E lembrando a você que aqui nos Estados Unidos não tem a lei da ficha limpa, então mesmo eles tentando prendê-lo, ele continuará lutando para ser presidente dos Estados Unidos e isso será bom para o Brasil. Trump se manifesta depois de ser fechado em presídio. Ex-presidente faz postagem pela primeira vez nas redes sociais desde que foi banido na plataforma. Ele botou a cara assim, aquela cara de como o cara é preso, ele botou essa cara falando para as pessoas em outras palavras, não desistirem. Inteligência dos Estados Unidos diz que líder do grupo Wagner foi assassinado. Pelo amor de Deus, você não precisa ter a inteligência dos Estados Unidos para falar isso, né? É mais uma coisa que você não precisa. Então, galera, o que está acontecendo? Aqui nos Estados Unidos o presidente Donald Trump ele fica cada vez mais à frente, tudo mais indica que ele ganhará as primárias, ele não participou. Cara, o Trump é tão fera, muito parecido com o presidente Bolsonaro. No site do Trump eles tiveram um debate. Esse debate é para decidir quem é que será o candidato dos republicanos à presidência. O Donald Trump colocou debate para ver quem será o meu vice. porque é verdade. Entendeu? O presidente Donald Trump será o candidato. Então, eles estão debatendo para ver quem será o vice do Trump. Essa é a grande realidade. Então, pouco a pouco nós vamos aumentar, aumentar, aumentar a chegar totalmente na política americana. Então, gente, todos os vídeos vamos falar um pouco do que está acontecendo na política dos Estados Unidos. o Brasil precisa do presidente Donald Trump. Nós precisamos do Bolsonaro argentino, do Bolsonaro americano e do Bolsonaro brasileiro. Nós precisamos de mais Bolsonaros no mundo todo para que a gente venha fortalecer a nossa direita à raiz dos conservadores e possamos assim lutar contra esse globalismo e contra o maior perigo de todos, o comunismo, a ditadura chinesa que avança muito mais agora com o BRICS. Então, Deus abençoe todos vocês. 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Vejo vocês mais tarde com outro vídeo de 22 minutos. Tchau, tchau.